E aí DJ GBeat, é o mais brabo do Mandelão É pico louca de maconha que ela fica de quartão na sequência da.... Botação, um rabo no alto tomando pressão ela vai nessa presença da Botação um rabo no alto tomando pressão uma rabo no alto tomando pressão ela vai nessa presença da Botação um rabo no alto tomando pressão um bota o outro tira um bota o outro tira tá tendo disputa pra botar na picoque Um botar, um outro ti Um botar, um outro ti Tata, tá ganhando o disco Pra botar na pico aqui Um botar, um outro ti Tata, um outro ti Tá ganhando o disco Pra botar na pico aqui E aí DJ G Beat É o mais brabo do Mandelão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau.